Recrudesceram mais, as coisas ficaram ainda mais urgentes do que na época que o disco foi lançado. Por causa da questão política, por causa da disputa política, da polarização política. Então, algumas vozes também que às vezes não eram muito ouvidas, são vozes mais autoritárias, hoje estão com espaço para falar, e tem seguidores, e tem todo um suporte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri não julga corretamente, então acho que tem a ver sim com o que está acontecendo hoje em dia politicamente no país. Eu acho que o disco, apesar de ser de 2007, as coisas hoje estão até um pouco piores do que na época, então ele acaba ficando um pouco atual mesmo. Assim como as coisas que foram feitas na década de 80, politicamente também são um pouco atuais, enfim, acho que a gente tem essa cultura que ela passa um tempo muito grande, e acaba que quando você fala de política, isso acaba que fica com um pouco sempre de uma atualidade por causa da nossa cultura, de tratar a política dessa forma, de ter às vezes um pensamento muito arbitrário sobre as coisas. Não respiro mais, que eu respiro mais, ok, ok. Não respiro mais, que eu respiro mais, ok, ok. Que sobrou pra mim A felicidade sempre vem de uma vez Mas tristeza de mais Que sobrou pra mim A felicidade sempre vem de uma vez Mas tristeza de mais A felicidade sempre vem de uma vez Obrigado.